Você tem dificuldade na hora de abordar o seu cliente e oferecer os seus serviços? Fica insegura, não sabe o que vai falar, se perde, fica com medo de errar na frente do cliente? Nesse vídeo eu quero te dar 5 dicas que vão te ajudar a oferecer os seus serviços para os seus clientes de consultoria. Quer aprender sobre isso? Então vem comigo! Antes de eu te dar essas 5 dicas, é claro, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, já compartilha. Tenho certeza que você conhece outras pessoas que passam por essa mesma dificuldade e eu estou aqui para te ajudar. Eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar a sua carreira como consultor. A primeira dica que eu posso te dar sobre oferecer os seus serviços para os clientes é ter segurança no que você está falando. E como você adquire essa segurança? Sabendo oferecer os seus serviços para você mesmo, para você mesma. Como assim Mayara? Quando você acredita no seu trabalho, quando você acredita que o seu trabalho pode gerar resultados, você tem mais segurança de oferecer esse trabalho, esse serviço para o cliente. Agora, se nem você está acreditando que você é capaz, que você consegue, que através da consultoria, você pode trazer transformação e melhorias para um serviço de alimentação, aí fica difícil de você convencer o cliente a acreditar em você e te contratar. Então, em primeiro lugar, você é a primeira pessoa que precisa se comprar, você é a primeira pessoa que precisa acreditar que o seu trabalho faz diferença, que você é a melhor consultora da região e que você tem boas soluções para os seus clientes. Segunda dica que eu posso te dar é defina quais serviços que você vai oferecer para os seus clientes de consultoria. Independente do nicho que você está atuando, quais são os seus serviços? Quais soluções você tem para oferecer? E, principalmente, tenha clareza dos resultados que esses serviços, essas soluções podem trazer para o seu cliente. Ter clareza desses resultados vai ajudar na sua abordagem, vai ajudar você a trazer essas vantagens, esses benefícios que todos esses serviços podem trazer para o estabelecimento do cliente, porque isso vai fazer com que o interesse dele em relação à sua consultoria seja maior. Então, na hora de oferecer um serviço, fale de vantagens e de benefícios. Não fica focando muito em como o serviço funciona na hora de abordar. Na hora de fechar o contrato, sim, mas na hora de abordar, não. Você tem que apresentar vantagens, na hora de você vender seu peixe. Então, você tem que convencer o cliente de que, realmente, esse serviço vai trazer as soluções que ele precisa e que ele deseja para o estabelecimento dele. Terceira dica, valorize seu trabalho. Tem muito consultor que não se valoriza, joga o preço lá embaixo, não entende que a sua passagem pelo estabelecimento desse cliente vai trazer muitas melhorias e muitos resultados que, sem a sua presença, sem o seu trabalho, ele não alcançaria sozinho, porque ele não tem os seus conhecimentos, ele não tem a sua experiência, ele não tem a sua visão sobre o processo. Então, sim, você vai fazer muita diferença para o negócio dele. Você vai trazer melhorias, você vai fazer ele ter ganhos através do seu trabalho. Então, se valorize. Valorize o que você já sabe, o que você aprendeu, as suas experiências, a profissional que você é. Se você não fizer isso, seu cliente não vai fazer. Quarta dica que eu posso te dar sobre abordagem e oferta de serviços. Se você tem dificuldade sobre isso, se você tem dúvidas sobre isso, não sabe como fazer isso, é importante que você estude um pouco sobre vendas, estratégias de vendas, técnicas de vendas. Para isso, tem cursos, tem vídeos, tem livros, tem o nosso curso como abordar e conquistar clientes, que a gente ensina todas as estratégias que a gente usa aqui no Consola de Alimentos para oferecer serviços e para atrair clientes através das redes sociais. Então, tem muito material que você pode estudar para te ajudar. Afinal, a abordagem de clientes e oferta de serviços é uma venda. E para você chegar na cozinha do seu cliente, essa venda precisa acontecer, esse contrato precisa ser fechado. Você só é consultor após a abordagem e fechamento de contrato. Você não consegue entrar na cozinha do seu cliente e começar uma consultoria sem ter feito a venda do seu serviço. Então, estude mais sobre isso. Entenda mais sobre técnicas, formas de vendas para que você tenha uma abordagem mais assertiva. E quinta e última dica, vá abordar clientes. Você não pode deixar que o seu medo, sua insegurança ou até as suas dúvidas sobre abordagem te travem, te peçam de ir ali abordar o cliente no estabelecimento dele ou através das redes sociais ou a forma que você quiser abordar ou preferir abordar. Mas aborde os clientes, tá? Minha dica é vá pessoalmente assim que você puder, assim que as coisas estiverem liberadas, visite o cliente, conheça o estabelecimento, olhe no olho, passe a sua credibilidade, fale das vantagens, porque isso realmente aproxima você do cliente, começa aí um relacionamento com esse cliente que vai te encaminhar para um fechamento de contrato, tá? Mas enquanto você não abordar o cliente, você não vai saber se você é boa ou não na abordagem, você não vai saber se você sabe ou não ofertar seus serviços, você não vai saber onde você errou e onde você pode melhorar na próxima abordagem. Enquanto você não praticar, você não vai ser bom em oferecer serviço, você não vai ser bom em abordagem, não vai ser bom em fechar contrato. Então, deixa o medo e a insegurança de lado e vai para a rua, vai abordar cliente. Aí você vai conseguir aperfeiçoar a sua abordagem e melhorar aquilo que for preciso, tá? Espero ter te ajudado com essas cinco dicas. Não esquece, aqui embaixo tem um botão para você compartilhar esse vídeo, contar para todo mundo essas cinco dicas, ajudar suas colegas de profissão a aprender a oferecer os serviços dela também. Não se esquece de dar sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza